Existe racismo reverso? Segundo a lei, não. Vamos ao texto. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vejam, a lei não cita cores e raças específicas. Logo, racismo pode vir de qualquer lado para qualquer lado. E quando é uma ativista dos direitos humanos que pratica tal ato? Segundo a Globo News, é um escorregão. Marcele Decote, ex-assessora de Aniele Franco, esteve no estádio do Morumbi. Detalhe, Aniele Franco, irmã da falecida Marielle, é ministra da igualdade racial. Ambas estiveram no Morumbi para a final da Copa do Brasil, com o objetivo de tratar sobre o racismo no futebol. Só que esqueceram de combinar com o Marcele, que era para combater o racismo. A ex-assessora postou nos stories do seu Instagram falas racistas contra a torcida tricolor. Abre aspas. Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade. Pior tudo de pauliste. Meu Deus, como a linguagem neutra dói nos ouvidos. E sobrou também para a diretoria. Independente da diretoria fascista, do Spawno, que acha que merece vestir a camisa desse clube para sempre Flamengo. Alô, Landim e Marcos Braz. Cabe um processo bem bonito. O que Marcele fez foi prática de racismo. Ponto. Sem discussão. Opa! Segundo a Globo, não. A jornalista Mônica Waldvogel, que tem muitos anos de carreira, não começou ontem, comentou sobre o caso. Uma pena que escorrega nessas cascas de banana. Ninguém está livre de dizer alguma coisa e acabar pagando muito caro pelo escorregão. Escorregão? Por muito menos, quase crucificaram Jair Bolsonaro. Lembram quando ele falou das arrobas? Ah, esqueci de citar. De 2019 a 2020, Marcele foi assessora parlamentar da ex-deputada estadual Mônica Francisco, do PSOL. A quem eu chamo carinhosamente de Renato Cinco de Saias. Renato Cinco, vereador do PSOL, no Rio de Janeiro. PSOL, aquele partido que tem entrada liberada na Vênus platinada. Então, está tudo em casa. Segue o jogo.